O KC-30 do governo federal pousou às 10h25 da manhã deste domingo na base aérea de Guarulhos. Entre os passageiros, brasileiros que estavam em viagem pelo Líbano e outros que moravam naquele país. A sensação é de alívio por conseguir fugir da região que está em guerra e de apreensão por aqueles que lá permanecem. Eu cheguei lá dia 19 de setembro para buscar meus pais por causa da guerra, mas infelizmente eu fiquei preso lá, embaixo dos bombardeios diários lá. E aí acabou derrubando o prédio dos meus pais. Estou muito feliz que eu estou aqui, mas infelizmente a minha alma está lá, meus pais estão lá embaixo do bombardeio. 228 brasileiros e três animais domésticos desembarcaram aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindos de Beirute, capital do Líbano. Eles fazem parte do primeiro grupo de repatriados por iniciativa do governo federal. A chegada do voo marca a primeira escala da Operação Raízes do Cedro. O nome faz referência a uma árvore típica do Líbano. O presidente Lula esteve no aeroporto de Guarulhos, onde recebeu os repatriados. O Brasil é um país generoso. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo, porque a gente não deseja guerra. A guerra, ela só destrói. O que constrói é a paz. Vocês sabem que nós tivemos uma posição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel matando inocentes, matando mulheres, matando crianças, sem nenhum respeito pela vida humana. O voo priorizou mulheres, idosos e crianças, dez delas de colo. Um trabalho de articulação que envolve o Ministério das Relações Exteriores em Brasília e a Embaixada do Brasil em Beirute, além da Força Aérea Brasileira. Cerca de 3 mil brasileiros que estão no Líbano manifestaram interesse na repatriação. De acordo com o governo federal, o objetivo é trazer 500 repatriados por semana. Nós não deixaremos, enquanto tiver um companheiro, seja brasileiro ou parente de brasileiro, lá no Líbano. E quiser vir para o Brasil, a gente vai buscar ele, porque nós não deixamos ninguém para trás. Nós vamos tentar trazer todos aqueles que quiserem vir. Entre os que conseguiram retornar ao Brasil, o desejo é de que mais pessoas consigam embarcar de volta e que a paz retorne ao Oriente Médio. A gente está aguardando o cessar do fogo, a gente está aguardando o mundo abrir os olhos para acabar com essa genocida que está acontecendo lá. Graças a Deus, graças ao nosso governo maravilhoso brasileiro, uma iniciativa maravilhosa. Graças a Deus a gente está salvo, está num país de todos, um país maravilhoso que se chama o Brasil. Eu gostaria que todos sentassem na mesa, resolvessem o problema diplomaticamente e cada um com o seu direito. E não com destruição e armas e tal. E a gente espera que o mais rápido possível pare, né? Eu tenho esperança no governo brasileiro, que tem sempre uma boa relação diplomática com os dois lados. Então, que possam dar um baixo para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.